O governo federal anunciou nesta semana que vai destinar uma verba de aproximadamente 320 milhões de reais para todo o Paraná que será usado em aeroportos. Eu converso com o secretário de obras de Campo Mourão, José Marim. Bom, secretário, Campo Mourão está entre os municípios aí que vão receber essa verba? A presidente Dilma anunciou ontem esse plano de incrementar os aeroportos de pequenas cidades, cidade de porte médio e também ela vai fazer a privatização de alguns aeroportos grandes, como Galeão e Confins, lá em Belo Horizonte. Mas para os aeroportos, vamos para a cidade de Campo Mourão, nós tivemos a satisfação de ter Campo Mourão incluído entre as 15 cidades do Paraná que receberão verbas para se fazer reformas em aeroportos, implementações de melhorias ou novos aeroportos. No caso de Campo Mourão, nós pretendemos utilizar essa verba, se for possível, logicamente devemos receber a visita de técnicos, ou da ANAC, ou do Ministério Federal, que nos vai dizer qual que é o valor, se dá para realmente fazer, que está destinado a Campo Mourão, se dá para fazer esse novo aeroporto, que é um interesse muito do município. Bom, então essa verba, já há um planejamento, um projeto já, que já se fala há vários meses aí, da Secretaria de Obras, junto com a Prefeitura, para viabilizar aí um novo local para um novo aeroporto em Campo Mourão. É, o objetivo já da administração, o Santuri, que já fez, então, escolha de... Nós temos cinco ou seis locais que já foram feitos estudos de vento, quadrantes, tudo certinho como é que a pista tem que ser e tal, e nós temos aí já um ou dois locais que são já praticamente definidos como os melhores para nós colocarmos o aeroporto. Logicamente, isso vai ficar como segredo, até para não haver especulação imobiliária, né, a Prefeitura se reserva nesse direito, e nós vamos, então, levar ao conhecimento do Ministério, que nos visitaram, ou o órgão que eles designem para que vá fazer os projetos desse novo aeroporto, essas opções que nós temos já de terrenos. E aí, deve-se caminhar um projeto, há interesse do Governo Federal, pelas informações que vimos, de até final de 2013, todos os projetos já estarem prontos. São 270 aeroportos no Brasil todo. No Paraná são 15, mais o de Londrina, que já tinha a verba já definida, e entre esses 15 municípios, Campo Mourão está relacionado, e vamos fazer aí um bom proveito desse valor, porque é interesse da administração municipal, o município precisa, o Campo Mourão precisa, nós precisamos tirar o nosso aeroporto do local onde ele está hoje, devido ali a estar segregando os bairros, né, está separando os dois bairros, uma extensão muito grande, aí são dois quilômetros e meio, mais ou menos, ali, que de uma ponta a outra do terreno do aeroporto, que está separando os dois bairros, e isso no futuro virá a ser aí um local, de repente um loteamento, lotear aquela área e virar área assim, por exemplo, de um bairro, um novo bairro, ou prolongamento dos bairros existentes, né. Então é importante que isso aconteça, fica um pouco mais distante da cidade, mas nós vamos lutar para que isso ocorra, fazendo-se um novo aeroporto. Bom, essa notícia, dessa liberação de verbas, uma notícia ótima para Campo Mourão. É, a ministra Grace Hoffman, inclusive, ligou diretamente para a prefeita eleita, a Regina, que vai assumir no dia 1º, e deu essa notícia em primeira mão para ela, né, e ontem nós vimos, através da imprensa toda, Paraná todo, noticiou, e é muito uma notícia alviçareira para nós, né, realmente um fato, assim, marcante, porque vem do encontro ao desejo do próprio município, né, nós precisamos de recursos, e esses recursos estão vindo agora do governo federal. Legenda Adriana Zanotto